What up, Peak Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte! Guys, are you ready for another training session? Today, it's a little bit later, ok? I'm late because I was training with a private client, guys. I didn't forget about you guys. We're gonna train. Like we train every single day, ok? Guys, vocês estão preparados para mais um treino de inglês, para o seu inglês ficar forte? Eu estou um pouco atrasado hoje porque eu estava treinando com um cliente particular. All right? Eu não esqueci de vocês. A gente vai treinar. Treinaremos hoje como treinamos todo dia, para manter a consistência, guys, ok? Hey Isa! Hey Sandra! Hey Marlene! How are you? Não esqueci de vocês não, guys. Vamos treinar como treinamos todo dia. Diariamente tem treinos aqui. Então, se você ainda não se inscreveu no canal lá no YouTube, pode ir lá se inscrever. Se você ainda não deixou o seu like nesse canal, se você ainda não compartilhou os meus vídeos, pode compartilhar porque não vai parar, até vocês ficarem cansados de ver, cansados de verem minha cara. Ok, guys? Let's train! Let's do it! How are you? Hey, Clea! Hey, Mr. Marquinhos! What's up? Então, guys, hoje eu vou dar uma sacada para vocês sobre menos é mais. Como assim? Vocês sabiam que existe três tipos de mais no inglês? No português a gente fala mais. No inglês tem três tipos de mais. More, plus e anymore. Vocês sabem a diferença? O menos também. O menos tem quatro tipos de menos no inglês. Less, minus, fewer e except. E prova, teste. Existem três tipos de prova. E o verbo também. Ok? Hey, Mr. Antônio! É sua primeira aula. Welcome, my friend! Let's train! Antônio, nesse canal a gente treina diariamente. Não é só estudar inglês. Porque não adianta você só estudar sobre o peso na academia. Você não vai ficar mais forte. Se você só estudar sobre a esteira, você vai abrir um livro sobre esteiras. Você não vai ficar mais rápido, cara. Tem que subir na esteira e tem que correr. Alright? Hey, Euclides! What's up? Hey, Mr. Emanuel! Hey, Sidney! What up, Mr. Zach! Hey, Odilon! Hey, Simone! How are you guys? Ó, a galera tá entrando aí. Então, vamos lá. Simone, I'm phenomenal today. How about you? Hey, Andrea! How are you? Então, vamos lá, guys. Os tipos de mais no inglês. More é quando você tá falando sobre uma quantidade. I want more water. Eu quero mais água. Mais no sentido de eu quero mais água. Uma quantidade maior. Hey, Mr. Marlon! What's up? Okay? More. Claudete, your first class! Welcome! Welcome to Peak Performance English Academy. Aqui, o seu inglês fica mais forte. Então, já deixa o seu like na página. Não esquece de ativar o sininho pra você receber notificação quando eu estiver fazendo essas lives, esses treinos pra vocês ficarem com o inglês melhor. Também, não esquece de ir lá no YouTube. Ajuda o canal do YouTube também a ficar mais forte. Se inscreve lá, comenta, dá like no vídeo no YouTube. Me ajuda bastante, guys, ok? Se você acha que eu ajudo vocês, então, help me back. Me ajuda de volta. Hey, André! What's up, man? Every day I learn more with you. Very good, Eliane! Ótimo exemplo. Todo dia eu aprendo mais com você. Mais no sentido de quantidade, né? More. E agora, se eu quero fazer uma conta de matemática? Dois mais dois. Two plus two is four. Então, guys, no português a gente vai falar mais. Dois mais dois. Dois, no inglês você não vai falar two more two. Guys, vocês não sabem quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando two more two. Se você acha que dois mais dois é two more two, você tem que assistir essa live e entender que plus é no sentido de mais, de somar, ok? É mais. Marquinho, não tem nada a ver com mas. Mas, não tem nada a ver com mas. É muito comum esse erro também entre os brasileiros. Alright, Marquinho? Mas não tem nada a ver com mas. É mais. Hey, Eliana! How are you? E agora, guys, também tem um... Ó, eu não faço isso mais. Ah, antigamente, guys, eu dormia até tarde. Eu dormia todo dia. Tipo, até meio-dia, uma hora da tarde. Eu era bem preguiçoso, guys. Mas eu não faço isso mais. I don't do this anymore. Esse é o mais que vai no final da frase, que é uma coisa que você não faz mais. Eu não faço isso mais. No português a gente só vai falar mais. Pode ser que a gente fale, eu faço isso não mais. Mas é estranho, né? Não vamos falar isso no português. A gente vai usar o mais normal. Então, nesse caso, seria o anymore. I don't do this anymore. Alright? Até aí, tudo bem, guys? Entenderam aí o more plus you anymore? No português é tudo mais. Mas pra cada caso. O more, quando você tá falando mais quantidade de alguma coisa. Plus é mais no sentido de somar. E o anymore é uma coisa que você não faz mais. Ok? Ó, o Leonardo. Esse, guys, é o motivo dele. A aula com ele estendeu um pouco. Então é por isso que a live hoje é mais tarde. Culpa o Léo aí, ó. Tô brincando, Léo. Olha só, o Léo tá comentando aqui. Eu tava treinando. O Léo é o meu cliente particular. Eu tava treinando com ele antes. Vamos ver aqui o comentário. Toda vez que pergunto o preço de alguma coisa aqui em Toronto, eles respondem 10 dollars, 10 dollars, 10 Canadian dollars, né? É o dólar canadês, porque é o Léo morre em Toronto. 10 dollars plus tax. Então é mais a taxa. Por quê? Porque eles estão somando essa taxa, esse imposto. O imposto lá, guys, no exterior, nos Estados Unidos e no Canadá, não é embutido no preço. Você vê lá o preço do item que você quer comprar. Por exemplo, esse flash drive. Esse pendrive aqui, ó. Esse flash drive. Vai tá lá o preço. É 5 dollars, porque as coisas são lá bem baratas, né? 5 dollars. Mas quando você for lá no caixa, eles vão plus, eles vão somar. Vai ser 5 dollars plus tax, mais o imposto. Por isso, ok? Entendeu agora, Léo? Alright. O Leonardo tá dando risada. Clarissa. Hey, Clarissa, what's up? Super indico a aula particular dele, galera. Thank you, Mr. Léo. Thank you for your indication. Claudete, where do I live? I live in São Paulo. Léo lives in Toronto. Reginaldo, good night, man. How are you? Olha só. Guys, agora tem mais, mais e mais. Vocês já entenderam isso daí, ó. Quem chegou atrasado, eu vou revisar pra vocês, que eu tô vendo que a galera tá entrando agora. More é mais de quantidade. Plus é mais de somar. Two plus two. Por favor, não fala two more two. Não fala ten dollars more tax. Não, é plus tax. You anymore é alguma coisa que você não faz mais. I don't wake up late anymore. Eu não acordo tarde. Mais. Anymore. Hey, my love, how are you? Okay? Agora, less. Menos. Também o menos no português é só menos. Lá tem vários sentidos. Less é menos no sentido de uma quantidade. I need to eat less chocolate. Eu preciso comer menos chocolate. Okay? I need to eat less chocolate. Minus seria o mesmo caso do plus. É menos no sentido de subtrair. Você tá fazendo uma conta. Two minus two is zero. Dois menos dois é zero. Okay? Four minus two is two. Então, minus é menos no sentido de subtração. Você tá subtraindo alguma coisa. Agora, guys. Na aula dos maiores erros que os nativos que falam inglês nativamente cometem, é esse daqui. Eles trocam less pelo fewer. Ou trocam fewer pelo less. Vocês viram o exemplo que eu usei? I need to eat less chocolate. Eu preciso comer menos chocolate. Chocolate é uma coisa que é incontável. Não tem como você contar chocolate. Concordam comigo? Do mesmo jeito que você não tem como você contar dinheiro. Peraí, Bruno. Eu consigo contar chocolate e eu consigo contar dinheiro. Não consegue, não. Olha só. Um chocolate, dois chocolates? Não. Um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros? Você não pode contar. Você pode contar barras de chocolate. Uma barra de chocolate. Um nugget de chocolate. Um nugget, que a gente fala em português, né? Nugget de chocolate. Você pode contar uma barra de chocolate. Um bolo de chocolate. Aí você consegue contar dinheiro. Você não consegue contar dinheiro. É less money. I need to waste less money. Eu preciso gastar ou desperdiçar menos dinheiro. Ó. Agora, fewer é pra coisas que você pode contar. I need to eat less Hershey's Kisses. Que é aquele chocolatinho da Hershey. Os beijinhos da Hershey. Hershey Kisses. Dá pra você contar. I need to eat less chocolate bars. Eu preciso comer... Quer dizer less, não. Eu cometi o erro aí, normal. É o erro que os nativos mais cometem, guys. I need to eat fewer chocolate bars. Eu preciso comer menos barras de chocolate. Seria o erro no português. Eu preciso comer menos barras de chocolate. Então, fewer é menos pra coisas que você pode contar. I need to spend fewer dollars. Eu preciso gastar menos dólares. Fewer, porque dólar eu consigo contar. Um dólar, dois dólares, três dólares. Money. I need to spend less money. Porque dinheiro eu não consigo contar. Um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Entenderam, guys? Então, less é menos. Fewer também é menos. Seria a mesma diferença, guys, do much, que é mais, né? O muito, quer dizer. Less é a mesma coisa do que much. E fewer é a mesma coisa do que o many. Se você já aprendeu a diferença do much e do many. Less é much pra coisas incontáveis. E fewer é como se fosse o many, pra coisas contáveis. Minus é pra subtração, se você tá tirando. E except é menos. Ó, guys, eu... Eu assisti todos os episódios da Casa do Papel, a Casa do Papel. Eu assisti todos os episódios, menos o último. Eu assisti todos os episódios, menos o último. Eu poderia falar também, eu assisti todos os episódios, exceto o último. Except. Então, except, também, guys, é outra forma de você falar menos. É menos quando você tá tirando aquilo lá do grupo principal. Então, except, na verdade, na verdade, é exceto. Mas no português a gente acaba usando falando menos. Ah, eu comi tudo na geladeira, menos o ketchup. Ok? É menos, exceto. Entenderam isso daí, guys? Posso continuar pro test, exam, proof, to prove? Se vocês entenderam, dá um joinha aí, ó. Escreve nos comentários. Dá um joinha. Deixa eu saber, guys, que eu posso continuar aqui, ó. Ou se vocês tiverem dúvidas também, pergunta agora. Ou se calhe para sempre. Essa é a expressão que vocês conhecem em inglês, guys. Ask now or forever hold your peace. Então, pergunte agora ou se calhe para sempre. É, no inglês eu tô falando assim, ó. Ask now, pergunte agora. Or forever. Ou para sempre segure a sua paz. Ou se calhe para sempre. Aqui no português a gente fala se calhe para sempre. Lá a gente fala hold your peace. Speak now or forever hold your peace. Segura a sua paz. Fique em paz. Não pergunta mais. Wilson, great class. Thank you, my friend. Eliane, entendeu? Caloura. I've never seen this name. Caloura. Thank you. Muito boa aula. Muito obrigado. Eu tô falando o seu nome certo? Caloura. Sorry, guys. Nunca vi esse nome. Claudete, very clear. Muito claro, ok? Zach, não conheço. O que você... Ah, não conhece a expressão. Entendeu agora, Mr. Zach? Todo mundo falando sobre La Casa de Papel. Só eu ainda não assisti. Everyone, todo mundo menos você, Marquinhos. Everyone except you, Marquinhos. Assiste que é muito boa. O Kevin entendeu. Marlene entendeu. Helena entendeu. Very good, guys. Não esquece, ó. Eu vou continuar aqui, mas não esquece, guys. Por favor. Se eu tô ajudando o inglês de vocês ficarem mais fortes, ajuda o canal lá. Inglês Forte no YouTube ficar mais forte. Entra lá, se inscreve no canal, aperta o botão da notificação e toda vez que eu postar um vídeo, deixa um like rapidão lá no canal e comenta no vídeo no YouTube, guys. Me ajuda bastante isso. E também, se você estiver sentindo uma bondade extrema no coração, pega o link do vídeo e posta em algum grupo seu do WhatsApp. Fala, ó, guys. Treina aí um pouco o seu inglês se tá precisando. Me ajuda, guys. Se eu tô ajudando vocês, se vocês gostam do trabalho que eu tô fazendo aqui, me ajuda que eu ajudo vocês de volta. Vamos lá. Prova agora, sem mais enrolações. Prova. Pode ser test. Pode ser exam. Pode ser proof. E pode ser to prove. Test, guys. É um teste. Caldete, it's correct to say very clear. Clearly é claramente. Li vai ser claramente. Clear é muito claro. It's very clear. Tá certo o clear. Clearly é claramente. Ok? Test. É um teste, guys. Exam é um exame. Mas quando que eu vou usar um ou outro? No português, você sabe a diferença de teste e exame? Guys, um teste, geralmente, é pra você checar ou verificar alguma coisa. Um teste de gravidez. Geralmente, um teste é pra saber se é sim ou não. Tá grávida ou não tá grávida. É um teste. Não é um exame de gravidez. É um teste de gravidez porque você vai verificar sim ou não. Isso que é um teste. Quando você tem um teste na escola, na faculdade, em algum lugar, você vai ter um teste. Eles vão querer, o quê? Testar se você sabe um certo conteúdo. Agora, um exame, guys. É como se fosse um teste, mas é mais amplo. É pra examinar. Geralmente, é uma coisa que vai ver mais de um tópico. Mais de uma matéria. Não mais de uma matéria. Mas mais de um tópico dentro dessa matéria. Um exame é mais abrangente. É pra testar várias coisas. Ok? Então, existe um teste pra ver se você tem AIDS. Porque ou é sim ou é não. Agora, existe um exame de sangue. Onde que eles vão ver várias coisas sobre o seu sangue. Eles vão ver várias coisas em relação à sua saúde. Então, assim que você sabe quando que você vai usar o exam ou test. Agora, tem outro tipo de prova, guys. Que é proof. Proof é uma prova no sentido de evidência. Ok? A prova... Deixa eu ver. Eu não tenho nenhuma prova aqui pra mostrar pra vocês. É, mas é... A prova que isso daqui está ao vivo. Seria tipo... Como se fosse um refém aqui, ó. Eu posso provar pra vocês, guys. Que isso não é uma gravação. Que eu estou ao vivo aqui mesmo. Se ligar meu computador. Não tá ligando. Mas eu ia pegar assim e mostrar. Tipo, um jornal com a data de hoje. Isso é a prova. A evidência. Que essa live é ao vivo. Aqui, ó. Melhor ainda. Não preciso nem achar um jornal. Eu posso só pegar isso aqui, ó. Come on. Calma, guys. Calma. Antônio, você tá late? Don't be sorry, man. Não tem problema nenhum. Assiste o replay lá no Inglês Forte no YouTube, ok? Enquanto você estiver lá, dá um like no vídeo. Comenta. Ó. This is the proof. Essa é a prova que tá ao vivo. Tá ao contrário, né, guys? Mas essa é a prova que esse vídeo está ao vivo. Não é uma gravação. Ó. Então isso que seria proof. Uma evidência. Que você apresenta num tribunal. Ok? Mostra o relógio. Exatamente, Marcos. What's up, man? Proof. Tem que assoprar pra pronunciar. Proof. É. O F é som de F. Proof. Fire. F. 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 Sim. Proof. Ok. Bruno, olha só. Você cometeu um erro. Ótimo. Pra mim poder explicar. Proof. Não é o verbo. O verbo provar. Seria assim, ó. Proof. Proof to me. To prove. É provar o verbo de mostrar a evidência. Então, Bruno, arruma aí o seu exemplo. Não é proof. Proof é o substantivo. Proof é o verbo. Proof to me that this live isn't recorded. Ok? Entendeu, Mr. Bruno? Coloca aí. Proof. Então, esse é o verbo. Provar. Ok? Existe a... Contra provas. Não existe argumentos. Então, proof. Seria substantivo prova. E esse daqui seria provar. Num verbo no sentido. Vamos provar. Uma prova de amor. Seria a proof of love. Pode ser também um test of love. Se você quer testar o meu amor pra ver se eu amo mesmo. Pode ser um test. How do you say world? Olha só. Rui. O Rui tá querendo uma sacada de pronúncia. No problem. Olha só. World. World. Essa palavra, guys, vocês têm que praticar mesmo. Então, eu quero ouvir todo mundo, apesar que eu não posso ouvir vocês, mas eu quero ouvir todo mundo falando aí de cara com o celular. Fica assim, ó. Que nem um... Todo mundo na sua casa vai achar que você é bobo, que você é besta, que você fica falando com o seu celular, que você tá ficando doido. Mas, na verdade, a sua pronúncia tá ficando melhor. Rui. World. World e girl. World e girl. São duas palavras que você tem que treinar bastante. Por quê? Não existe nenhum fonema no português. Não existe nenhuma palavra que é equivalente, que tem esse mesmo som, que tem esse mesmo fonema. Então, ó. World. 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 E... E... Girl. Uma coisa que você pode falar é só juntar world com old. Na verdade, Zach, é juntar were do passado do are. Were. Were. W-E-R-E junta o were mais o old. Were old. Were old. World. Girl. Girl. Odeio essas palavras. Marquinhos, não adianta odiar. Tem que dominar. Você pode odiar o quanto quiser. Não vai mudar nada, cara. Tem que treinar. Ó. World. World. Ok? I'm hoping the live begin. No, no, no. I'm hoping the live is beginning. Eu espero. Eu estou esperançosa. Eu estou esperando que a live está começando. Sorry, Manuela. Infelizmente, não. The live is ending. A live está acabando. Está chegando ao final. Mas não se preocupe, porque você pode assistir o replay lá no Inglês Forte no YouTube. Enquanto você estiver lá, não esquece de comentar e compartilhar o vídeo lá do YouTube, ok? Se vocês quiserem me seguir no Instagram também, é mr.taringushi. Were plus old. Very good, Claudete. Plus. Ótimo uso do plus. Muito... Nossa. Eu adorei esse exemplo, Claudete. Were plus old. Que é a soma. Mais no sentido de soma. Galera que está entrando aí atrasado. Eu estou vendo que está bombando a live agora. Uma galera entrou. Mas eu já expliquei tudo. Não vou ficar explicando várias vezes para o vídeo não ficar tão extenso. Guys, quem está entrando aí atrasado, seja bem-vindo. Assiste o replay que eu expliquei com o maior carinho. Assiste o replay. Não precisa ser lá no YouTube. Pode assistir aqui mesmo no Facebook. Quem é novo na live, quem é novo aqui na live, quem é novo aqui nesse canal, treinamos o inglês todo dia. Diariamente a gente treina o inglês para ficar mais forte. O treino de hoje foi mais, mais, mais. Como usar todas essas palavras que podem ser mais no inglês e menos, 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 menos. Como usar todas essas palavras que podem ser menos no inglês. E prova, prova, prova. Como usar essas palavras no inglês. I'm always in the replay. Manuela sempre está no replay. Eu vejo seus comentários, Manuela. Não esquece de compartilhar o vídeo, guys. Ok? Help me help you. Guys, I love you so much. Eu só vou acabar essa live mesmo porque eu nem jantei ainda. Eu vou jantar. Eu prefiro vir aqui e compartilhar o conhecimento, ajudar vocês a ficarem mais fortes do que ajudar eu a ficar mais forte. Ok? Do que me ajudar a ficar mais forte que a me alimentando. Mas não tem problema nenhum. Fewer. 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 Hey, Rita. Hello and goodbye. Guys, good evening. Até amanhã. See you guys tomorrow. Sabemos que os treinos aqui são diários. Então já deixa o botão, o sininho ligado, as notificações ligadas, porque eu vou ficar aqui insistindo, batendo na mesma tecla do inglês até vocês dominarem o inglês. Ou até vocês ficarem cansados da minha cara. Alright? Peace, guys. Repete como falo o último menos, please. Except. Olha só, Natália. Except. Except. Que na verdade é menos no sentido de exceto. Ok? Good evening, Mr. Thiago. See you tomorrow, guys. Eu vou jantar mesmo, Marquinhos. Bye-bye, guys. Have a good evening. I love you guys so much, ok? Peace.